E aí amor, para o meu coração ficar miudinho Caidinho, caidinho, molinho, molinho Doidinho, doidinho de paixão Se você dizer e aí amor, para o meu coração ficar miudinho Caidinho, caidinho, molinho, molinho Doidinho, doidinho de paixão Mas quando você diz que não me quer Sabe como é que vive o homem mal amado Não adianta fazer pra subir conselho Que diante de um espelho tem o ser abandonado Iai, ai, mais um pobre pra roer Que o juiz aí moer, mais um homem apaixonado Iai, ai, é mais um pobre pra roer Mais um homem apaixonado Iai, ai, ai, é mais um pobre pra roer Iai, ai, ai, mais um homem apaixonado É mais um pobre pra roer Iai, ai, ai, mais um homem apaixonado Iai, ai, é mais um pobre pra roer Iai, ai, ai, mais um homem apaixonado Só posso dizer, e ai, amor Para o meu coração ficar miudinho Caidinho, caidinho, molinho Doidinho, doidinho, doidinho Doidinho de paixão Só posso dizer, e ai, amor Para o meu coração ficar miudinho Caidinho, caidinho Molinho, doidinho Doidinho de paixão Mas quando você diz que não me quer Sabe como é que vive o homem mal amado Não adianta fazer Mas soube conselho Que diante de um espelho Tenho ser abandonado Iai, ai, ai, mais um pobre pra roer Cujo bizarro é mais um homem apaixonado Iai, ai, é mais um pobre pra roer Iai, ai, ai, mais um homem apaixonado Iai, ai, é mais um pobre pra roer Iai, ai, ai, mais um homem apaixonado Iai, ai, ai, mais um homem apaixonado Iai, ai, é mais um pobre pra roer Iai, ai, ai, mais um homem apaixonado Agora os foloseiros apaixonados É só você dizer, e ai, amor Para o meu coração ficar miudinho Caidinho, caidinho, molinho, molinho Doidinho, doidinho de paixão É só você dizer, e ai, amor Para o meu coração ficar miudinho Caidinho, caidinho, molinho, molinho Doidinho, doidinho de paixão Mas quando você diz que não me quer Sabe como é que vive o homem mal amado Não adianta fazer Mas soube conselho Que diante de um espelho Tenho ser abandonado Iai, ai, mais um pobre pra roer Cujo bizarro é mais um homem apaixonado É mais um pobre pra roer Iai, ai, ai, mais um homem apaixonado Quem gostou, bate palma aí, gente Obrigado Muito obrigado 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 Obrigado